E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim! É galera, esse vídeo de agora, quer dizer, na verdade eu tenho que falar antes do vídeo que teve mais cedo que é da... é uma música chamada Vai, do canal Olho Johnny e se você não viu, você clica aqui e vai lá, beleza? O vídeo de agora foi sugerido pelo... na verdade tem duas pessoas a primeira é Guilherme Souza e Double Show TM, eu acho que é assim que fala eles pediram pra eu fazer um react do... do Circasio, acho que é assim também que fala o nome do canal dele que é uma paródia que ele fez do Despacito, alguma coisa assim eu ouvi essa música assim, pelo alto, mas eu acho que você conhece enfim, o nome da paródia é Estogrodito, pelo menos é o que me mandaram aqui não vai rolar muito, play! Caraca, essa produção passa! Ele mora com antes, né, se eu não me engano é, mora com antes Nossa, que afinação Ah, eu vi o antes ali Aí, canta melhor já Ela ficou melhor Tem que ter comida Gordito Magrito Ah, chegamos em volta Opa Hum Se eu te peço um beijo Tu tens que dar Eu sei que tu estás a pensar Levo o tempo a tentar Vem cá que eu quero te amar O teu coração é doce como um brigadeiro É como um brownie com crema Vem cá que eu quero te levar Para a pastelaria Quero ver quantos bolos cabem nessa barriga Eu não tenho pressa porque quero estar contigo Só agora é que vi que tu não estás comigo Biscoito a biscoito Mole a molezinho Vou ficando gordo Pouquinho a pouquinho Quando tu apareces Com essa beleza Com uma barriga E deixo-a bem Biscoito a biscoito Mole a molezinho Vou ficando gordo Pouquinho a pouquinho Quero fazer dieta Mas é uma tristeza Se eu estivesse mais grossarias Minha princesa Estou gordito Queria estar contigo Mas já estou gordito Este verão precisa Mas já estou gordito Este verão precisa-me a estar maguinho Mas tive um beijo Com um beijo Com um beijo Estou gordito Queria comer os teus lábios Despacito Mas vais ficar Achar que eu estou É pra mim Tu E vais querer fugir De mim Rapidito Rapaz É bom mano Comida é bom demais Tu vais ver que um dia Eu vou fazer exercício Até ficar bem Dependido E quereres ir à praia Comigo Estou gordito This is what happens Se não estou contigo I just wanna hear screaming Que ma grito I can't eat forever Quando estou sozinho Olha o verão Biscoito a biscoito Mole molezinho Vou ficando gordo Um pouquinho Comigo Banana squee Já estou pensando em comida Outra vez Outra vez Biscoito a biscoito Mole molezinho Vou ficando gordo Um pouquinho A pouquinho Até ficar bem Definido E quereres ir à praia Comigo Teve uns cortes Cara ficou muito bom E aí mano Você gostou Eu sou meio leigo Em inglês Então nas partes de inglês Você deve ter percebido Porque eu fiquei meio que Tentando ler Não sei Não sei como é que ficou Mas eu só sei que Realmente a paródia Ficou muito boa Porque Eu achava que ia ficar Meio estranho Sei lá Enfim Ficou bem da hora Eu espero que você tenha curtido o vídeo Se você tem algum comentário Para fazer Alguma coisa Para falar aqui Comentei mano Porque Comentário construtivo Sempre ajuda Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau